Boa noite. Boa noite. O senhor é? Júlio Peixoto. Primeira voz, né, doutor? Estou dando aula. Você dá aula de quê? Polidense. Mas você faz o quê com a barra pra ficar no dedo do seu garganta? Você acha uma barra da aula de polidense, não? Eu acho divertido. Doutor, essa é uma roupa específica pra polidense? Não. Ah, você escolheu vir de boy. Ah, eu escolhi vir. Tá bonito, deixa eu ver, dá uma levantadinha. Olha! Gostei, doutor. Deixa eu ver de costas, doutor. Deixa eu dar uma olhadinha. Depois é o senhor que lava ou não? O resíduo, porque é um fio dentalzão, né, que chega dela. Abertura de vezes de 10 a 5 centímetros, né? Doutor, como é uma aula de polidense? Tem que ser alongado, por exemplo. Você tem um corpo. Um corpo vivo ou pode ser um... Um corpo vivo. Por que a viíle da Gressena e Barbosa, que é um empreendimento, né? Aquilo ali, ela abre de uma maneira, ela se abre como uma grande tangerina, onde a gente vê antepassados nossos pelo canal do tempo ali. A gente vê a volta do vídeo show, a gente vê tudo ali, né, doutor? O senhor também se abre todo? Depende do humor, da vontade. Você tá com vontade hoje? Hoje eu tô mais tímida, assim. Tá tímido, doutor? Hoje eu tô de calça. Com um fio dentalzão desse, você tá tímido? O que é isso? Se não, eu ia estar sem a calça. Mas, por favor, doutor! Qual o seu alongamento, pra dar uma olhadinha? Não, melhor ficar assim. Doutor, o senhor veio com o bode cravado no rabo. O senhor não pode fazer um alongamentozinho. O senhor não faz aquela perna aqui? Vou botar na mesa aqui, tá bom isso. Faz. Saiu, doutor. Saiu até eu. Vai, vamos ver até onde a gente sai. As duas, vamos lá. É, aí fudeu, aí fudeu. Vamos lá. Não, não é nem... Puta! Gente, perdi meu grelo. Cadê o meu grelo? Um peixe tem posto, um influencer posto, você desce no posto. Comente a relação entre os três enquanto gira loucamente. Boa, doutor! O dia inteiro subindo e descendo barras pra tentar apagar o fogo de alguém. Os bombeiros foram os primeiros polydancers? Tem um movimento que se chama bombeiro. Ah, e como é que é o movimento do bombeiro? Desce, tem que subir, tem que ir lá no alto, descer escorregando. Ah, eu faço bombeiro! Eu faço bombeiro. Volte e meia eu faço. Olha... O senhor já escorregou no poly de um bombeiro? Já. Mas não foi pra frente? Foi pra trás, né? Pra frente, pra trás. O senhor já subiu no polydance? Aham. E no que desceu escorregando já entrou no palo? Foi gostoso. Você tá safadinha, né, minha princesa? É o meu poly... Dense. Ele tá com um bó... De no cu. Na sua profissão, o senhor está sempre com o pau na mão? Sempre. E no lazer também, né, doutor? Ultimamente, menos do que eu gostaria. Oh, gente! Pegamos a facilidade do doutor aqui. O que houve, doutor? Tô segurando muito mais no pau do trabalho. Ah, você tá falando de polydance? É. Ah, gente! Doutor! Não, vamos recomeçar, porque... Que isso, doutor! O senhor dá uma lubrificada ou sobe e escorrega a seco? Não, se lubrificar já era. Você tá falando do que agora, doutor? Do polydance. A seco não dói muito? Não, a seco tem que ter o atrito. Por isso que a gente fica mais pelado fazendo polydance, porque quanto mais atrito, mais movimento você faz. Mas o atrito dói demais, doutor? Dói. Mas passa. Mas passa depois de uma semana e ir até lá e não consigo me locomover de pequenas distâncias, doutor. Tudo que dói, passa. Tudo que dói, passa. Não, acho que não, hein? Tudo que dói, passa. Vamos ver. Manter o polyseco é um desafio? Vamos, Rog, você tá falando de quê agora? É, de polydance. É do verão, sim, no Rio de Janeiro, por exemplo. A gente sua muito, então... Fale por você. Eu não tenho nenhuma glândula do DLSS. Não, eu também não, sabia? Amigos de glândulais! Amigos de glândulais! Eu amo essa blanca. Amigos de glândulais! Doutor, imagina aqui uma dancinha pra mim. Faz uma dancinha pra mim. Imaginando, só para poder imaginar o senhor dançando. Ai, meu Deus, não. Não vem Deus no meio do polydance, não. Aí, tá, eu vou chegar aí. Vem, vem, vem! Legal, doutor. O senhor já se enroscou num pau muito gelado? Do polydance? Tem um treino. Que polydance, doutor? Esquece do teu trabalho! Como se divertir aqui comigo? Que isso, por favor? Pode falar o que você quiser. Depois de um treino, o poly fica com um odor natural de xereca campestre. Tem que passar álcool sempre. Os outros, limpa. Mas passa no poly? No poly. Ah, no poly. Porque foi passado, realmente dói muito, doutor. O álcool 70 vaginal, ele é caso de um ardente, isso é terrível. Ele não se impede de muita coisa. Tem que limpar. Quando você chega na aula, você sabe quem usou o poly pela fugada? A Arnaldo? Porque sentiu aqui pela fugada. Vocês não cheiram o poly, não? Não, lógico que não. De quanto em quanto tempo você luxa o seu poly por dia? Qual? De que você tá falando? Vamos lá. Não coisa, é. Eu tenho um borifiado. Eu tenho um bor... Eu tenho um borifiado. Eu tenho um borifiado. 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 Borifiado, tá? Eu tô confuso. Doutor, a gente faz isso com as pessoas mesmo. Tem um arquiteto que até hoje tá girando, não voltou pra casa. Uma dança mais calma e besuntada de milho é a polenta. Nossa, foi que horrível essa piada. Eu tenho um borifiado. Eu tenho um borifiado. Vai. Tenho um borifiado. Tenho um borifiado. Aonde? Sua banda preferida é The Police. Eu tenho um borifiado. Eu tenho um borifiado. Eu tenho um borifiado. Eu tenho um borifiado. Vamos fazer uma outra dança agora, É. Tá. Borboleta, te amo menina louca. Ah, te amo, Rosana, te amo, Mariel. Você é muito grande. Eu tenho alegria por estar aqui. E tenho lubrificações. Me chamo polidense. Polidense. Poli, 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 poli do meu. Borifiado, louco. Tá. Não gostei da pergunta, é essa música. Tá. Tentei me pendurar no pau de meu namorado e fazer a posição flash flock, um rodatório invertido. Infelizmente, ele está internado com lesão polidanceana. Posso me considerar campeã? Poli, polidense, polidense, polidense. Você subiu num poli e ele desmanchar, em vez de polidense, é um molidense? Eu tenho um borifiado. Tenho um borifiado. Poli que nasce torto, nunca se endireita? Nunca. Agora vai responder as perguntas. Olha só, essa sua moda pega. Que isso, doutor? Tenho sudorese nas mãos. Posso fazer polidense sentada? Mas você pode botar o cotovelo aqui e dançar. Como? Faz aí pra mim. Vou pagar 200 reais pra isso, doutor? Tenho labirintite e virilha suada. Por isso tenho medo de nunca mais parar de girar. Já teve que interferir numa girada infinita? Ela não devia estar fazendo polidense. Você não sabe quem é ela? Ela é minha avó que já morreu. Tadinha, mas é labirintite e virilha suada. Tadinha não, ela mereceu. Ela foi feliz. Não foi não, foi muito traída pelo meu avô. Se eu engravidar de um polidense, meu filho vai nascer um pau de sebo? Eu tenho um borifiado. Tenho um borifiado. Tenho. Como é que eu posso treinar o polidense em casa? Se eu tenho um poli ali de, sei lá, 15 centímetros? É diferente. Outra técnica. Qual o maior poli que você já pegou? Cano. É de tamanho, de altura ou de milímetros? Doutor, que ninguém quer dizer? É litro, água ou cubo? Eu não sou engenheira matemática, não. Eu sou uma vagabunda só, querendo fazer uma pergunta aqui, doutor. De 5 metros. Aí você explodiu. Meus lábios vaginais têm me ajudado muito depois do polidense. Tenho tomado café sem as mãos e nem os pés. Preparo minhas refeições usando apenas meus grandes lábios. Enquanto os pequenos fazem pequenas coches de tricô. Este é um benefício comum do fortalecimento da minha vulva ou eu sou uma mutante? Porque fortalece a vulva fazer polidense, não fortalece? Ou só danifica? Você não conhece tanto de vulva, né? Não, nunca vi. Eu não tenho o menor problema. Você nunca viu uma vulva mesmo, doutor? Não. Sério? Perda de nada. Doutor, eu já fiz polidense para resgatar a minha feminilidade, mas eu resgatei uma cirurgia, um merne de disco. Eu tenho um bolo enfiado. Eu tenho um bolo enfiado. Acha que o polidense ainda não se tornou o esporte olímpico? Tem tudo o que a gente gosta. Força, agilidade, acrobacias, rolas saindo da sunga, fio dental atochado e um pouco de cu. Sabe por quê? Porque as ginaistas não usam um... Uma calçadinha. Não! Elas usam o bolo enfiado. Elas usam o bolo enfiado. Muito obrigada!